É pá, eu gosto é de uma sopinha de peixe. Também eu? É muito agradável, é. Mas tu como é que tu sabes se gostas ou não gostas de sopa de peixe? Tu nunca comeste uma boa sopa de peixe? Mas como é que tu sabes se eu comi boas ou má sopas de peixe? Então como é que se faz uma boa sopa de peixe? Mas tu és licenciado em sopas de peixe? Oh pé, este é o maior especialista mundial em sopas de peixe. É sopa de peixe e leitão. É pá, é um leitãozinho. Acabado de sair do forno, quentinho. Quentinho? Então é bom e é frio! É bom frio? Para quem gosta dele frio! Para quem gosta dele quente, é bom quente! Sim, os belgas gostam dela quente! O que é que os belgas percebem de leitão? Sei lá! Então cala-te! Isto tem um cheiro esquisito aqui, pá. Ah, tá. Um cheiro a bafio. Bafio, isto é mofo! É bafio! É mofo! É mofo! Qual é a diferença entre mofo e bafio? É mais ou menos a mesma coisa, mas aqui vê-se claramente que é mofo. É bafio! É mofo! É mofo! Mas qual é a diferença exatamente? É pá, são tipos sinónimos, mas aqui vê-se bem que é mofo. Bafio! 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 É mofo! É pá, vocês são insuportáveis, pá. Não se pode estar aqui, pá. Eu esqueci para a árvore! É exatamente isso que eu estava a pensar.